Boa noite, loja de hoje, 10 segundos, ontem não teve loja, tá bom? Tava num eventozinho, então, mas eu mostrei o vídeo aqui, eu mostrei o Homem-Aranha completo no vídeo que saiu agora no canal, vai lá que tá bem legal, que eu usei o Sargento Inverno pra enganar todo mundo e faço a loja todos os dias, ontem foi um evento excepcional, tá bom? Vamos pro pacotão Candy Wing, que fala? Deve ser Candy Wing, o pacotão dele vem o Barão Bengala, Mochilinha, né, do Barão Bengala também, Brilho Urbano, cadê o bagulho? Bagulho, peraí, aí, Ursinho, Força Aérea do Urso e esse gesto. Eu acho que tinha um tempo que não voltava, a gente tem certeza, então esse é o pacotão do Candy Wing, aqui embaixo a gente tem Sonho, Lúminos, tudo deles, Doceiro tá na loja, aqui embaixo a gente tem Gelatinoso, Sagan, é, os, me fala, a picaretinha do Bengala, né, Bengala Doce, esqueci o nome dele já, como é que é o nome dele? Barão Bengala, mano. Homem-Aranha continua na loja, tá aqui, então, eu já mostrei tudo no vídeo, que você é bom de sair do canal, vai lá dar uma olhada, que tá bem legal, a MJ tá aqui também, aqui embaixo o Gears of War continua na loja, pra sempre, de certo, aqui a gente tem Atacante Festiva, tá na loja, né, ela tava no pacotão, cadê a picareta dela, é bem legal, e aqui a gente tem o pacotão do Quebra Noz, que são as skins bem bonitinhas, e aqui embaixo as coisas de Natal, que já estavam na loja esses dias, algumas acho que já saíram, mas vai voltar tudo, quanto mais perto do Natal, e aqui embaixo todos os pacotões, acho que não tem nada de novo e nada saiu, então, Clube do Fortnite, então, destaque da loja de hoje, vai pro pacotão do Candy Wing, beleza? Deixe seu like, inscreve no canal, boa noite, falou!